Missão Impossível Missão Impossível O salão tá lotado, não ia dizer, mas agora eu lhe digo Fui obrigado a sorrir e aplaudir meu arco inimigo Mas o salão tá lotado, não ia dizer, mas agora eu lhe digo Ai, esses sambas são invencíveis Estes boleros imprevisíveis Ai, esses sambas são invencíveis E estes boleros imprevisíveis E são impossível pegar um bolero, deixá-lo sentado Em uma cadeira, numa gafieira, num salão lotado Missão impossível pegar um bolero, deixá-lo sentado Em uma cadeira, numa gafieira, num salão lotado Tchá, 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 garotas Tchá, 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 garotas Tchá, 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 garotas Tchá, 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 tchá O galo da noite cantou meia-noite, já foi pra uma hora Mamãe, papai, merengue, agora Agora, o galo da noite cantou meia-noite, já foi pra aurora Mamãe, papai, merengue, agora Missão impossível, o imprevisível Missão impossível, o imprevisível